Música O sindicato vem aí ao longo da sua história, desenvolvendo cursos de formação para seus dirigentes, para a categoria. Mas, a cada dia, sentimos a necessidade de ampliar as discussões, a transversalidade. E, para isso, é importante fazer convênios, parceria com as fundações. E, hoje, celebramos uma grande parceria com a Fundação Penseu Abramo, com o SESI, com o DIEESE. Isso vai nos trazer uma ampliação no olhar da discussão de toda a sociedade em relação à economia, em relação aos estudos sociais, à política, ao desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então, essa parceria é muito importante para poder ampliar as discussões nos nossos cursos e avançar os nossos debates e a formação dos diretores do Sindicato Metalúrgico do ABC. Obrigado.